Esse é meu rio Ah, o Gala Gay, gente, pois é Estivemos lá o ano passado também Querem ver? Um Remember Bom Esse é meu rio Ô, abre alas que eu quero passar Ô, abre alas que eu quero passar Ô, querida, encontrando aqui no baile Nesse grande baile Rio Gay Vem cá, é Rio Gay? Gala Gay Rio Ah, bom, gente, eu não sei, Loura sempre confusa, né? A gente sempre se confunde Em 2011, a gente estava onde? Casio do Porto Feito por quem mesmo? Ricardo Amaral, o grande Ricardo Amaral Ah, hoje vai acontecer no mesmo estilo Estamos aonde hoje? E hoje a gente está aqui no Jockey Club Cida vai trabalhar muito Até daqui a pouco, né, que vão te encontrar no salão Ou fora do salão, ou na porta do joque Ai, gente, adoro esse baile Vai chorar Esse é meu rio Ao meu lado, Adélie Fático, seu grande maridão Sempre nosso amigão Vem cá, tantos anos juntos Adélie, você é bem carnavalesca Você é uma mulher que está sempre no camarote aqui Do melhor camarote do joque, né? Como é que foi o seu carnaval esse ano? Bom, foi maravilhoso Primeiro eu tive a surpresa de reinauguração do Sambódromo, né? E eu estava lá o Oscar Niemeyer E ficou pela Globo constatado que ele se inspirou numa mulata Naquela época E eu adorei Porque o Lão já me falou isso Que eu fui inspiradora A musa inspiradora dele O carnaval já está no final, gente Mas um bom carnaval a todos Eu te amo Muito, Réspera Me conta aqui, ó A roupa O modelito que você fez A maquiagem Tudo Tudo eu Só a cabeça que não Mas é lógico O resto tudo foi eu Eu me chamo Suzy Melri Sou uma cantora internacional Vivo no exterior há muitos anos O resto que sabe Vivo em Roma Tem um show muito lindo E você, Carlinhos A gente já conversou Inclusive, nós já almoçamos juntas, não é isso? Com certeza Aquela comida deliciosa, que bom Olha, gatinha É um glamour É um luxo estar aqui nesse baile maravilhoso Você sabe que Rio de Janeiro Quando se fala de carnaval no Brasil Aliás, no mundo É Rio de Janeiro Eloína é um ícone dos bailes Gala Gay Bailes sempre no teatro rival Sempre trabalhando com Jane de Castro Você está no Rio, nas Divinas Divas, não é isso? No próximo dia 28 Vamos fazer uma pequena temporada No teatro rival Eu, Jane de Castro, Rogéria Camille, Brigitte de Búzio O grupo maravilhoso As ícones do carnaval E as fundadoras de tudo isso E Eloína também É um ícone dos leopardos Quem não lembra Foi a primeira Que saudades, né? Em 87 lancei os leopardos Eloína é um luxo Daniel, mostra a roupa Sempre chique Elegante Sempre elegante Gente, quem eu estou vendo aqui Jane de Castro Jane Sua entrada não pode ser mais triunfal, né? Triunfal porque eu estou falando Para um programa maravilhoso Que eu já sou Já a sócia, né? Que é o Gente Carioca E com Sida Moraes, hein? Me fala O que você está esperando hoje? Aqui mudou todo o clima do Rio As festas estão voltando de carnaval E o que você está achando disso? Eu estou achando maravilhoso Porque eu nunca entrei aqui no Jockey Club Sim, já entrei Mas não nessa parte Naquela parte que tinha aquela Corrida de cavalo Que eu vinha muito com aqueles Com chapéu enorme Sempre Mas o Galaguei Eu estava até comentando com a minha amiga ali Eu nunca pensei Que um dia eu pudesse entrar aqui Com esse tema, né? De baile As coisas mudaram Eu acho que Mudou o século A mentalidade também tem que mudar, né? Então, maravilhoso Eu me senti muito legal Porque eu fui muito bem recebida Principalmente me chamaram de senhora E recebi um convite de dama Isso é muito chique Então é sinal que eles estão tão atualizados A mente está tão atualizada Aqui no Jockey E não é isso É muito chique o Jockey É uma coisa maravilhosa Olha só que coisa linda Isso aí, o Jean de Castro Aqui no Tapete Vermelho Porque merece É maravilhosa Olha, nós estamos fazendo agora Dia 28 de fevereiro O Divinas Divas Quero vocês lá, hein? Gente, carioca Trazendo o que é de melhor pra você Tchau! A Alexandra se alimentou disso tudo, né? Hoje é o último dia Trabalho realizado Trabalho O resultado foi ótimo Excelente Como é que foi? Quando você vê O Rio de Janeiro hoje A grande capital brasileira E mundial Do Carnaval A gente se sente absolutamente Confortável Feliz Porque o Baile do Rio É só um elo na engrenagem Que são os blocos do Rio O Carnaval da Avenida A gente vem aqui Desde quinta passada Com o Baile Oficial Da Cidade do Rio O Baile da Vassa Na sexta O Baile das Fronteiras O Baile infantil Com mais de mil crianças Aqui dentro E hoje encerrando Com um grande balagueio Ontem o Baile dos Blocos Todo dia Todos os dias Com casa cheia Gente fantasiada E eu particularmente Adoro chegar num baile Em que as pessoas Vão a caráter E não aquela coisa assim É na falta Do O que eu vou fazer hoje Já vou dar uma passadinha No baile Não As pessoas se produzem As pessoas vêm Com o espírito De carnaval Da alegria Da diversão Então é uma alegria Já estamos aqui Agora pensando Para o próximo ano Aqui Em tudo isso novamente Obrigado Para esse presente Para o nosso Rio de Janeiro E para a gente Carioca Alexandre Fernando Resch Bruno Chateaubriand Em 2011 A gente estava onde? No baile Terça-feira de carnaval Embaixador do baile Da diversidade Como eu gosto de chamar E hoje mais uma vez Aqui Ajudando a promover Esse baile lindo A divulgar Aí a gente acredita Que o carnaval Dos bailes Está retornando Aqui ao Rio Os blocos O que você acha disso? É muito bacana Porque o carnaval Do Rio de Janeiro Ele está cada vez Mais democrático Ele é formado Por um tripé Que é o carnaval de rua Que são os blocos Que uma quantidade enorme De pessoas Milhões e milhões De pessoas Festejaram Nas ruas cariocas O carnaval de salão E o sambódromo Então é um carnaval Completo É um carnaval Que tem para todos os gostos Todo mundo tem a possibilidade De se divertir E de poder Estar indo aonde quer Quer na rua Tem festa Quer ir ao baile de salão? Tem Tem a opção Quer ir ao sambódromo? Aí é indiscutível Que é a maior festa do mundo Bruno, muito obrigada Como sempre Genio Vizentio Educadíssimo Eu assisto muito Escuto muito O seu programa na rádio Ah, obrigado 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 mesmo Morro de rir Isso é bom Bom sinal É isso aí Bruno Chateaubriand E Cida Moraes Com Baile Continua Aqui, no Jockey Club Ao meu lado Cici Diamond Presente Esse grande gala gay Que é um luxo Aqui no Jockey Cici Diamond Você sempre vem ao baile gay Nós temos que prestigiar Quem nos convidam Dessa vez Foi convite de Belino Melo E Haroldo Costa Que eu trabalhei aqui No concurso de fantasia Na quinta-feira E aí a gente tem que fazer Aquela produção Vou dar uma voltinha Para vocês O S de Cici Diamond Para vocês não esquecerem Luiz Calainho Está bombando aqui Essa festa Aliás, tudo que vocês estão fazendo Junto está bombando Como eu disse Ricardo Amaral Me fala um pouquinho Da ideia do baile Não, mas sim Primeiro é um privilégio Estar podendo participar Desse resgate Dos grandes bailes Do glamour Dos bailes de carnaval Mas acima de tudo Nosso grande Ricardo Amaral O nosso Ricardo Amaral Nosso Amaral Nosso Amaralzinho É uma figura Que eu admiro profundamente É uma figura Que faz parte Da história Do entretenimento Desse país Faz parte Da história Enfim De tudo que aconteceu No Rio de Janeiro No Brasil De importante nessa área Nesse segmento Que é o segmento Do entretenimento E vivendo um momento Isso é importante Vivendo um momento Absolutamente magnífico Do Rio de Janeiro Que está vindo No que eu tenho chamado Está vindo numa grande Tsunami do bem Trazendo aí muito amor Muita paixão Muita alegria Muita alegria Não só para o Carioca Mas para todo mundo Que está aqui Então é importante Que a gente se ligue No seguinte O Brasil hoje É uma vitrine do mundo E Carioca apaixonado Que sou O Rio de Janeiro É a vitrine do Brasil Logo O Rio é a vitrine do mundo Então Que bom Que prazer Que privilégio Que encantador é Poder participar Desse movimento Como é que você define Gente Carioca Que é o nome do nosso programa Gente Carioca É gente que trabalha Gente Carioca É gente que está afim Gente Carioca É gente comprometida Gente Carioca É gente apaixonada Mas acima de tudo Gente Carioca É gente que tem muito amor No coração Muito obrigada E aproveita o baile Que hoje a festa Continua Com toda certeza E se você Não veio Vem ano que vem Porque é imperdível Batuzi Esse Esse ícone Esse ícone da música Popular brasileira Que sá da França Paris Toda a Europa Você cantou aqui no baile Não foi? Menino Foi um escândalo Já sou No baile do Copacabana Palace Ah do Copacabana Palace Troquei de baile Não trocou de baile Mas não faz mal Tudo é festa Tudo é baile Tudo é Ricardo Amaral Maravilhoso Eu fui convidada Pelo Zeca Max Para fazer a apresentação Especial do Copacabana Palace E foi muito bom Muito legal Foi ver a calhar Porque o tema do baile Era as rainhas Então eu achei muito Viável ele ter me convidado Foi muito bonito Eu agradeço de verdade A casa estava espetacular E eu fui muito feliz E ficamos muito Realmente muito agradecidos A todas essas pessoas Que quando nos lembram Pessoas que lembram da gente A gente tem que estar agradecida sempre Você é uma rainha? Exatamente Por isso que ele me convidou Eu troquei de festa Por isso que ele me convidou Por causa de ser rainha Você é uma mulher que aparece No Ricardo Amaral Você aparece no exterior Você merece tudo E tudo mais Pois é O Ricardo Amaral Exatamente Que está fazendo Reviver o famoso Baile gay Então eu acho Tudo muito bom Rio de Janeiro na realidade É a cidade mais fantástica do mundo Aqui tudo de bom acontece As melhores pessoas Se encontram aqui Por isso que eu estou Entre vocês Que eu estou entre os melhores Vamos mostrar a Vatuzi Que está inteira Isso é uma mulherão Olha só que escândalo Falamos em beleza Falamos em baile Falamos em concurso de beleza Miss Rio de Janeiro gay Me fala um pouquinho Como é que é isso Organizar um Miss De beleza Um concurso de Miss Gay Com transformistas Concurso vai fazer 25 anos Graças a Deus Desde o primeiro ano De sucesso E nós estamos Já há 12 anos Na quadra da Unidos A Tijuca Com um público De 3 mil pessoas Paula Godal Fala um pouquinho O que vocês estão fazendo Aqui hoje Me conta Viemos dar uma pinta Vimos dar uma pinta Prestigiar o baile O baile gay Carmen Miranda Elogiar Vocês vão ver Não estou pronta Mas daqui a pouquinho Vocês vão ver Frenética Tudo bem? Baile gay nos aguarde E muito animada Como é que é? Vocês estão retornando E estão retornando Já retornaram mais ainda Já fizemos o show Em Florianópolis Ano passado Fizemos o No Rio Numa festa No retrasado A gente Quando tem tempo De todas as agendas Se conciliarem A gente faz com muita alegria Com muito amor Porque o nosso público Existe até hoje Em várias gerações Agora Né Lidoca? A gente tem assim Todas nós Estamos com atividades paralelas A esse trabalho Foi inesperado A gente fez aquele programa Nós somos homenageadas Pela Globo Por toda a minha vida Teve uma repercussão Incrível Todos os nossos Facebooks Ficaram entupidos Nossos Durante dois dias Foi uma loucura Então começaram a chamar A gente Para fazer show Para fazer Para fazer E a gente Primeiro relutou muito Porque realmente A gente tem Os nossos caminhos profissionais Assim já definidos Então a gente está Jambrando isso Com um empresário Muito legal Que é o Mari Liguem 2509 0520 21 na frente Que é o Rio de Janeiro Ok? Bye Bye Sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado garoto Eu sou perigosa É a glória Du e Sandra Peira Que gracinha Vocês todos Eu e o senhor Estão fazendo Ao mesmo tempo Vamos estar direto no ar Sim Essa volta Hoje aqui no baile Galagueri Gay Lotada a casa Bom, expectativa Muita, né Sandra Claro Cuidadas Muito É, muito E assim O coração batendo Aquele frio Na boca do estômago Tudo Tudo de novo Tudo de novo É uma loucura E o teatro? O teatro continua Estou fazendo uma peça Chamada Toc Toc em São Paulo Os finais de semana Eu vou para São Paulo Atuando e dirigindo ou não? Atualmente eu estou só atuando Eu sempre dirijo Eu sempre dirijo Eu faço Quem não faz? Mil coisas Eu aqui E você? Morta Morta nada Nem morta Último dia Que isso A idade não dá Nada Linda Maravilhosa Mas é o repertório de sempre Que a gente conhece Vamos dançar muito Também Também É o repertório de sempre Que é nos nossos hits Mas assim Com algumas surpresas Um beijão Bom show Bom show Bom show É a mesma coisa Mesma família Dividimos Elas vão entrar em cena Frenética Sempre frenética Da minha época Da época de vocês Da época de todos nós E vamos ao show Das frenéticas no palco Música Esse é meu dia